Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Se vocês estão lembrados, na aula passada a gente aprendeu a compor e a decompor os nossos números naturais. Hoje nós vamos aprender a comparar e a ordenar esse número. O desafio da aula passada, eu deixei para vocês montarem um quadro valor de lugar e fazer os números recortados em um móvel para você ir colocando e entendendo. Por quê? Porque você vai entender que se eu coloco, tenho o meu quadro unidade, dezena e centena e se eu tenho os números ali e onde eu vou colocando meus números móveis ali, eu vou entender que ele vai mudar o valor. Vamos entender um pouco mais? Na aula passada a gente entendeu que a gente tinha um quadro valor de lugar, onde estava escrito unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e... Aqui nós temos como? Nós temos aqui um ábaco. Ábaco, se você nunca viu, é esse objeto aqui, matemático, onde você vai utilizando bolinhas para contar. Se você entendeu e fez o desafio, foi o quadro valor de lugar e começou a mexer naquelas fichinhas que foi pedido para você fazer. Aí se você tem o número 5, aí coloca onde tem o de unidade, ali você tem 5 unidades, você tem 5. Se você pega esse número 5, coloca na sua dezena, você vai entender que você não tem mais 5, você tem 5 de 10. Se você tem 5 de 10, você tem 50. Vamos entender aqui no nosso ábaco, vamos contar a bolinha, conta aí da sua casa, veja só. Aqui na nossa telinha, nós temos as bolinhas azuis e a gente vai contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui embaixo o valor 9 unidades. Já as bolinhas lilás, né, um rosinha, se você entender, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 80 e 9. Agora vamos para a casa da nossa centena. As bolinhas amarelas, cada bolinha amarelinha vale 100. Então, nós temos 1 bolinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 centenas, 7 centenas, nós temos 700. Temos 7, aqui até o amarelo, nós temos 7, 8, 9. Que é a primeira, terceira, primeira, segunda e terceira ordem. Vamos para a nossa segunda ordem. Nós temos 4ª ordem, 5ª e 6ª que representam. Vamos ver aqui. Nossas bolinhas verdes é unidade de milhar. Cada bolinha verde dessa, ela vale mil. Então, você tem 6 bolinhas, você tem 6 mil. Aqui você tem dezenas de milhar. Então, você tem aqui 5 bolinhas azuis, você tem 50 mil. E aqui nós temos 4 centenas de milhar. Então, aqui nós temos 400 mil, 400 mil, 456 mil, 789. Aí, meu aluno disse, tem esses números muito grandes, eu não sei. Mas a gente entende que esse valor, essa maneira de contar, ele na sua casinha facilita isso. Por quê? Porque se você entender, aqui você tem dezenas, unidades, centenas e milhar, mas ao mesmo tempo você vai ajustando essa quantidade. Você vai contando, por exemplo, 9 mais 6, 5 mais 7, 8 vai contando, se subir vai colocando, vai juntando. Depois, quando você volta e observa o nosso quadro valor de lugar, você vai entender que o nosso número é enorme. Mas você conseguiu utilizar, você conseguiu aprender. Por quê? Porque quando você observa que se eu tenho a minha unidade e essa unidade vale 1 cada bolinha, se eu tenho aqui 9 bolinhas, eu tenho 9 normal. Se eu tenho aqui a minha dezena, eu sei que cada bolinha dessa vai valer 10. Então, eu não vou ter, por exemplo, 8 aqui, eu vou ter 80 com mais 9, 89. Aí eu vou para as minhas bolinhas amarelas, aí eu vou contar. Eu conto que tem 7 bolinhas, mas tem 7 bolinhas de 100. Então, eu tenho 789. Quando eu vou para a minha segunda ordem, eu vou entender. Eita, eu agora vou para 10 mil, 50 mil, 300 mil. Mas essa maneira fica bem fácil para que você possa aprender. Porque você vai contar. 6 bolinhas verdes, 6 de mil, porque a bolinha está na casa da unidade de milhar. Se eu tenho 6 bolinhas de mil, eu tenho 6 mil. Aí eu vou para a quinta ordem, eu tenho DM, dezena de milhar. Aí você vai contar que você tem 5 bolinhas. 5 bolinhas, cada bolinha dessa vale 10 mil. Aí você vai ter 50 mil. Aí você vai para a última ordem, ali centenas de milhar. Ó, centenas de milhar. Você tem centenas de milhar. Imagina que você tem 4 bolinhas e cada bolinha dessa vale 100 mil. Aí você tem 400 mil. Aí você viu aqui as letrinhas no ábaco. Ele é representado da mesma forma que é representado aqui no nosso quadro valor de lugar. E assim você vai entendendo. Aí eu pergunto a você, muitas vezes, até quanto você sabe contar? Por quê? Você vai entender. Às vezes a professora diz, você conta até mil, conta até 10 mil, até quanto você sabe contar? Aí, se você sabe contar até 200, se você contar até 200, se você contar até 300. Essa forma aqui vai lhe ajudar a entender a contagem do número. Porque quando você for para as operações, responder aquelas continhas que vê um número em cima do outro, que tem que ficar as dezenas, as centenas, a unidade e tudo, para que você possa contar, essa maneira aqui vai lhe ajudar bastante a entender. Outra forma de a gente entender a contar as unidades, as dezenas e as centenas, é esse material dourado. Acho que vocês já viram, né? A professora já trabalhou com você aí de casa na sala de aula. Aí vamos entender que, se você vê aqui esses cubinhos, cada cubinho vale um, uma unidade. Temos aqui duas barrinhas, cada barrinha dessa é como se você pegasse 10 cubinhos e formasse uma barrinha. Como assim? Aqui você tem um cubinho desse. Para ter uma barrinha dessa, você precisa de 10 cubinhos desse. Aí nós temos uma dezena. Aqui você tem uma placa e essa placa aqui tem 100. É como se você pegasse 10 tirinhas dessa aqui, enfileirasse e colasse e você vai ter 100. Temos unidade, dezena e centena. Quer dizer que aqui eu tenho 10 unidades e aqui eu tenho 100 unidades. Para formar o cubo, para formar aqui ó, mil unidades. Quer dizer que eu peguei uma unidade e contei, tem 3 unidades. Para formar a barrinha eu tenho 10 unidades e para formar a sua placa você tem 10 dezenas. E para formar aqui é como se você pegasse 10 plaquinhas dessa aqui, que tem 100, colocasse uma enfileirinha pertinho da outra e você tem ali um cubo. E esse cubo é composto por mil unidades. Olha que interessante, tem uma unidade. Para fazer uma dezena eu tenho 10 cubinhos desse e formei uma barrinha. Para formar uma placa dessa eu pego 10 desse ou 100 cubinhos desse. Para formar um cubo desse aqui eu posso pegar 10 placas dessas ou mil. Olha, mil cubinhos desse. Então interessante as formas que nós temos para contar, as formas que nós temos para aprender unidades, dezenas, centenas e assim começar a contar. No começo a gente viu composição e decomposição. Agora a gente está comparando, comparando o valor do número. Se aqui eu tenho unidade, para fazer uma dezena eu preciso de 10 unidades. Para fazer uma centena eu preciso de 100 unidades. E para fazer uma unidade milhar eu preciso de mil cubinhos desse. E assim a gente vai aprendendo a contar. Aqui outra forma de representar, veja mais alguns exemplos. Aqui nós temos seis mil quinhentos de quarenta e oito. Então esse número ele vai vendo aqui, por extenso como é que ele escreve, como é que se decompõe, como ele representa ali no nosso ábaco. E fica bem, que interessante. Seis mil quinhentos e quarenta e sete. Aí a gente vai aprendendo. Outra forma aqui, ó, bem interessante. Podemos observar que o valor do número está na ordem que ele ocupa, que é aquela maneira que eu falei para você. Se ele está, um sete aqui é unidade, eu tenho sete unidades. Tenho quatro dezenas, uma centena, duas unidades de milhar. E assim a gente vai aprendendo. E agora, vamos pesquisar o nosso desafio de hoje. Tem desafio, a nossa aula terminou. Mas vamos aprender. Vamos confeccionar um ábaco para mostrar, para fazer as nossas atividades. Aí você pode fazer aqui, ó, como você está vendo na tela. Colocar letrinhas U, D e C e M. E colocar bolinhas dentro. Pode confeccionar com palitos e furar tampinhas coloridas. E assim você vai confeccionar um ábaco na sua casa e vai lhe ajudar a contar. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.